Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a continuação de Portal aqui no canal galera, sim Portal aqui no canal pessoal, vocês devem estar observando que já alguns dias eu estou com a mesma camisa né cara, mas é que eu gravo os vídeos sequencialmente durante o fim de semana para ir postando durante os dias de semana galera tá, eu não uso todo dia mesmo a camisa só para deixar claro para vocês tá, tá, então é isso aí galera, vamos seguir aqui, já dei as minhas explicações. Seremos assada, assada, opa, aqui se cair morre, o que não acho muito legal, caindo, ainda bem que eu posso cair em qualquer altura né, vocês viram que eu tenho aquele negócio na perna né Jurássicos, então posso despencar de qualquer altura, o que é importante. Nós também temos um negócio para entrar aqui galera, ó tem uma a mão ali, olha que gráfico massa cara, isso aqui é muito legal, ali lógico a gente morre se a gente for ali, a tomadinha do Half-Life, tem umas bombonas d'água aqui, tem feijão, tem uns escritos bonitos aqui, coisa linda, tem um radinho que a gente conhece né, olha aí, sempre nessa faixa, sempre nessa musiquinha, deixa eu ver o que tem aqui para cima, aquela porta ali, se eu não me engano ela tá trancada tá pessoal, é, quando não tem maçaneta no jogo do Half-Life a gente já sabe que a porta não funciona né, nossa, eu esqueci que tinha um lago aqui cara, eu esqueci do lago. Isso, eu fui visitar aquilo ali, me ferrei nível Hard, deixa eu atacar ali, aqui, morte, morte, beleza, beleza não né, não é legal né, aqui eu não posso sacar, beleza, muito massa, deixa eu atacar aqui mais ou menos, aí, eu acho que eu consigo hein, alô, ai, haha, não, não, eu morri de novo, não, cara, eu vou botar isso aqui no Terrossauro Relembra, porque ficou muito ruim cara, duas vezes eu morri, então eu vou começar o vídeo de novo, calma aí, calma aí, vamos parar tudo que eu vou começar o vídeo, isso aqui vai ter que ser um Terrossauro Relembra, não tem como eu dar continuidade nisso aqui, entendeu, não tem como eu dar continuidade, três minutos de vídeo, eu já morri duas vezes por besteira, então tá, deixa eu parar tudo aqui, e vai pro Terrossauro Relembra, com certeza. Aqui eu não quero morrer, não é legal morrer, tá Jurassic, só pra avisar vocês, tá, eu acho que dá liga, vamos ver. Terrossauro, ninguém viu. Terrossauro Tchau 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 Obrigado.